Você que ama fotografar assim como eu, sabe que para produzir boas imagens a gente precisa praticar sempre e estudar, estudar muito, de preferência com professores qualificados e que tenham experiência no mercado. E para você que mora em Caruaru ou cidades vizinhas, a gente tem uma novidade. A Escola Pernambucana de Fotografia inicia suas atividades a partir de janeiro aí na capital do Agreste. E o melhor, o que estamos levando para Caruaru é muito mais que um curso. Trata-se de um novo projeto de formação profissional em fotografia, considerando as exigências do mercado sem esquecer do desenvolvimento criativo e artístico do aluno. Tudo isso dentro da melhor estrutura e com os melhores equipamentos, uma parceria com o Armazém da Criatividade do Porto Digital. Um detalhe importante, todos os nossos cursos têm pagamento facilitado. Você pode dividir em até 10 vezes sem juros. Acesse www.estudefotografia.com e matricule-se.